Olá, conspiradores! Hoje a gente vai falar de um dos maiores mistérios modernos e também um dos maiores acidentes aéreos que já aconteceu. Agora em março, fazem seis anos que o voo da Malaysia Airlines MH370 sumiu e até hoje ninguém nunca descobriu o que aconteceu com ele. Então eu vou contar pra vocês algumas das principais teorias sobre o que pode ter acontecido com esse avião e algumas das teorias da conspiração que rondam esse caso. O voo MH370 era um Bong 777 que ia de Kuala Lumpur, na Malásia, até Pequim, na China. O avião tinha 12 tripulantes e 227 passageiros de 15 países. Ele decolou da Malásia e seguiu o voo pra Pequim normalmente. Acontece que quando os aviões vão passar da zona aérea de um país pro outro, eles precisam trocar a comunicação pra falar com aquele outro país que eles estão sobrevoando. Quando ele chegou na fronteira entre a Malásia e o Vietnã, ele se despediu do controle de tráfego da Malásia, dizendo boa noite, Malásia. E essa é a última comunicação que a gente sabe do avião. Ele nunca entrou em contato com o controle de tráfego do Vietnã. A partir daí, o que a gente sabe é que o transponder do avião, que é o sinal que o avião manda dizendo a localização exata de onde ele tá, qual altitude, esse tipo de coisa, foi desligado. E aí ele sumiu dos radares. As buscas desse caso começaram um pouco tarde, porque ninguém deu falta no avião até ele não chegar nunca em Pequim. Inicialmente, eles começaram a procurar o avião ali pela fronteira entre os dois países em que ele tinha sumido, até que foi descoberto que os radares primários, que são radares usados pelos militares pra controlar objetos estranhos que possam estar no espaço aéreo de um país, conseguiram identificar o avião. Eles viram que assim que o avião desligou o transponder e a comunicação, ele fez uma curva e foi passando voando exatamente na fronteira entre a Tailândia e a Malásia. Isso foi muito importante porque nenhum dos dois países se preocupou com o alvo, porque ele ficava indo e sumindo do radar. Então ninguém se preocupou muito em mandar alguém ir lá ver o que que tava acontecendo. Porque normalmente o que acontece é que quando os militares pegam algum objeto no radar deles, que eles não sabem da onde tá vindo, eles mandam alguém lá pra ir ver o que que é e talvez abater. Só que como tava ali na fronteira, ninguém se importou muito que tava indo e voltando. Depois ele fez uma curva e foi em direção a águas internacionais, aonde esses radares militares não chegam. E a partir daí é história. Buscas foram feitas baseadas em cálculos matemáticos da onde possivelmente o avião poderia ter caído, mas ninguém sabia ao certo exatamente se era ali mesmo, porque era achismo. Ninguém tinha de fato dados sobre o avião depois que ele foi pra águas internacionais. Até hoje só foram encontradas cinco partes do avião e o avião mesmo em si... Ninguém sabe. Mas então vamos pras teorias do que que pode ter acontecido. Uma das teorias é que o avião teria sido sequestrado. Suportando essa teoria tem o fato de que tinham duas pessoas que entraram no avião com passaportes roubados. No caso eles não eram terroristas nem nada do tipo. Eles eram iranianos tentando fugir do país. Mas isso prova que poderia ser que tivessem outras pessoas que ninguém sabe ali com passaportes roubados. Essa teoria diz que talvez os russos tivessem roubado o avião, mas ninguém sabe exatamente por que eles iriam querer roubar esse avião. Então é uma teoria assim meio... Que não faz muito sentido. Mas enfim, né? Dizem as pessoas que acreditam nessa teoria que o avião teria ido na sombra de um outro avião, por isso ninguém achou. E os especialistas falam que isso seria possível, realmente um avião ir voando embaixo de outro avião. E assim ele seria escondido pelos radares, porque os radares identificariam apenas como um avião só. A outra teoria é que o sumiço do MH370, na verdade, seria pra acobertar um acidente militar. Essa teoria diz que, na verdade, o avião foi abatido pelos militares quando eles sobrevoaram uma base americana. E aí eles sumiram com o avião justamente pra acobertar isso, porque seria um erro muito grave ter abatido um avião comercial cheio de passageiro. O que essa teoria não explica exatamente é porquê que o transponder foi desligado do avião, porquê que eles mudaram a rota. Explica, talvez, no máximo, porquê que ninguém nunca achou o avião. Mas o porquê de tudo isso ter acontecido não tem uma explicação nessa teoria. A nossa terceira teoria, e é a teoria mais aceita, é a que algumas pessoas consideram basicamente como fato, é que o sumiço do avião teria sido um assassinato seguido de suicídio do piloto. Zahari Ahamed Sahan, eu acho que eu pronunciei isso certo, teria desligado a comunicação e desligado o transponder depois de neutralizar o copiloto. A gente não sabe exatamente como isso teria acontecido, mas essa é a teoria. Depois ele teria despressurizado o avião pros passageiros morrerem. Aquelas mascarazinhas de oxigênio que caem duram 28 minutos pros passageiros. Mas o piloto tem um tanque de 4 horas de oxigênio lá na cabine. Então assim, facilmente, ele poderia ter continuado voando. Aí alguns especialistas dizem que ele teria feito um pouso forçado na água. E outros dizem que ele simplesmente voou até acabar a gasolina. Não é gasolina que você põe no avião? Não deve ser, né? Deve ser outra coisa. A teoria de que ele teria realmente pousado o avião na água faz sentido por causa de uma das peças que foram encontradas, que é uma peça que abre da asa quando o avião tá pousando. Tem vários pontos nessa teoria que fazem bastante sentido. Um deles é que a rota que o avião fez passa muito próximo da cidade natal do piloto. Então a ideia é que ele teria passado por ali, dado um tchau pra cidade natal dele. E depois ido em direção ao sul do Oceano Índico pra sumir com o avião. E por ele ser um piloto, ele saberia que se ele andasse ali na fronteira entre os dois países, provavelmente o avião não seria pego. Enfim, ele tinha esse conhecimento. Uma outra curiosidade é que ele tinha feito uma rota muito, muito, muito similar semanas antes em um simulador de voo. Depois da morte dele, várias pessoas começaram a investigar. E pessoas da família disseram que ele não era uma pessoa que tava muito equilibrada. E também encontraram uns posts meio estranhos nas redes sociais dele, por exemplo. Teve um dia que ele fez mais de 100 posts criticando o governo. 100 posts em um dia. E parecia que nas redes sociais ele também tinha, assim, uma fixação meio estranha por umas gêmeas russas que são modelo. Ele não parecia, assim, ser uma pessoa que estava em sua plena sanidade. Agora, vamos pra uma teoria da conspiração muito louca. A família Hot Child é uma família muito antiga, muito antiga mesmo, e muito rica e poderosa. Então, quatro dias depois do desaparecimento do MH370, uma patente muito importante teria sido aprovada. Dos cinco titulares dessa patente, quatro são chineses da Free Scale Semiconductor. As patentes eram divididas em porções de 20% entre os cinco, que eram Se um detentor de uma porcentagem da patente morre, ela pode ser passada pros seus descendentes ou ela é dissolvida entre as outras pessoas vivas. Então, o sumiço do avião teria sido programado pra que eles todos desaparecessem e 100% da patente ficasse pra Free Scale Semiconductor. E o dono da Free Scale seria esse homem, o Jacob Rothschild, que controlaria Free Scale através da Blackstone Inc. Só que essa teoria tem muitas falhas. Em primeiro lugar, esses nomes não aparecem na lista de passageiros, apesar de que isso poderia ser devido a um erro de tradução, porque são nomes em chinês. Mas, de qualquer forma, a patente em questão que eles estão falando, de fato, existe. E ela não é uma patente milionária, não é uma patente nada muito importante, na verdade. Ela é uma patente sobre uma coisa chata de produção de coisas chatas, industriais chatas, que fazem coisas chatas. Não é nada incrível esse tante. Nada que vai deixar ninguém milionário. É só um negócio pra melhorar a produção de alguma coisa chata. E é isso. Tem nada de mais. E, também, esse cara, o Jacob Rothschild, ele também não é exatamente, assim, o dono do negócio. Ele é um dos acionistas daquessa outra empresa... Empresa. Virei o cebolinho agora. Ele é um dos acionistas, realmente, dessa outra empresa, que tem uma parte dessa free scale. Só que, assim, o negócio é tão longe. E ele é só um acionista dessa empresa, que controla essa. Provavelmente ele não tem a menor ideia do que tá acontecendo dessa outra empresa, entendeu? Ele é só um cara muito rico, que tem ação de várias empresas. E que, provavelmente, não tá nem aí pra nenhuma delas, desde que elas deem dinheiro pra ele. Tá ótimo. Outra teoria da conspiração é que o avião teria sido abduzido. Porque, claro, a gente sempre pode explicar todas as coisas que acontecem na face da Terra com alienígenas. É um jeito muito simples de explicar qualquer coisa. Só que, se a gente for falar de alienígena, tem uma história bem interessante por trás. No dia 13 de março de 2018, um usuário do Twitter, chamado Ty, e o arroba dele era Strayed Away, postou um vídeo de uma mensagem de voz muito estranha que ele recebeu. Era uma mensagem de voz com códigos de letras militares. Onde cada palavra significa uma letra. Ele achou uma mensagem bizarra e postou no Twitter. E a tradução da mensagem era E depois dava coordenadas de um lugar muito, muito, muito próximo da onde as pessoas achavam que o avião poderia ter caído. Aí começaram várias especulações se aquilo não seria uma gravação da caixa preta do avião. Só que, assim, nunca houve exatamente uma explicação pra essa história. Tem muita gente que realmente acredita que tinha alguma coisa a ver com o voo. Mas, na verdade, ao que tudo indica, isso era algum daqueles enigmas interativos que a galera faz. Porque esse usuário e alguns outros ficavam postando mensagens que a galera tinha que traduzir com código Morse. Ou mensagens em indonesiano. Ou mensagens em outras línguas pedindo pra galera ajudar. Enfim, isso foi provavelmente uma daquelas histórias interativas muito legais e bem feitas. Que não teve um final, exatamente. Mas que deixou muita gente muito curiosa. E eu vou deixar um link aqui na descrição, se você souber falar inglês. Que mostra todos os prints de todos os tweets. Porque foi uma história bem extensa e bem legal de ler. E mais uma outra teoria bizarra. Também em 2018, Ian Wilson, um especialista britânico em tecnologia, diz ter encontrado o avião do voo MH370. No Google Maps. Te juro. Ele tava analisando a ferramenta e ele encontrou uma mancha branca no formato exato de um avião. Numa floresta no Camboja. Inclusive, eu também vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá no Google Maps. E ver a manchinha branca no formato de avião na floresta do Camboja. Você pode ver que provavelmente é qualquer outro avião abandonado. E não esse. Mas tudo bem. Essas foram apenas algumas das teorias que existem sobre o sumiço do voo MH370. Porque são infinitas. É um dos maiores mistérios modernos. Como um avião simplesmente desapareceu. E ninguém sabe o que aconteceu. Mas a verdade é que a gente sabe muito, muito menos sobre o oceano do que a gente sabe sobre o espaço. Então, no final das contas, é mais fácil a gente achar alguma coisa em Marte do que alguma coisa no oceano, aqui na Terra mesmo. Que é um pensamento levemente assustador. Mas, enfim, basta tá vivo pra tá assustado, né? Basta pensar um pouquinho no que tá acontecendo no mundo inteiro pra ficar assustado. Então, mais uma coisa, menos uma coisa, tanto faz. O que é que você acha que aconteceu com esse avião? Você acha que realmente foi o piloto que sumiu? Ou que pode ter sido alguma outra coisa mais bizarra? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou. Se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. E vire um unicórnio conspirador. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!